Quero convidar você a abrir a tua palavra, Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos Capítulo 4 Verso 35 Marcos 4, 35, amém queridos? Amém? Amém Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco E os outros barcos o seguiam Ora, levantou-se grande temporal de vento E as ondas se arremessavam contra o barco De modo que o mesmo já estava a encher-se de água Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro E eles o despertaram e disseram Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar Acalma-te E mudesse E o vento se aquietou E fez grande bonança Então lhe disse Por que sois assim, por que sois assim, tímidos? Como é que não tem desfé? E eles, possuídos de grande temor, diziam aos outros Quem é este que até o vento e o mar obedece? Amém, queridos? Lembrando que Jesus é Senhor sobre qualquer situação Ele é vitorioso sobre qualquer inimigo Se nós crermos nele e seguimos suas ordens Não precisamos ter medo Amém? É interessante assim que Quando nós fomos para Jerusalém, para Israel Nós estivemos lá na Galiléia E nós estivemos no mar da Galiléia E na realidade, sendo que na realidade não é um mar Ele é um lago muito grande É enorme E quando nós estivemos lá Nós pudemos passear num barco nesse lugar Queridos, e não tem onda É um lago, quem esteve lá viu É um lago quietinho, não tem onda, não tem nada E do lado que nós estávamos Nós conseguimos ver Gadara Gadara, isso mesmo, a cidade de Gadara De um lado da margem nós conseguimos ver Aonde estava, da onde Jesus saiu Para ir em direção a Gadara E um lago Para que um lago pudesse trazer Uma preocupação Um lago daquele porte Para dar uma preocupação Para os pescadores Que eram acostumados a andar naquele lugar É porque realmente O negócio estava feio A palavra de Deus diz aqui Que as ondas vinham sobre eles Escureceu o tempo As ondas vinham e eles ficaram Para um pescador ter medo daquilo É porque o negócio estava feio Agora imagina Num lago, queridos Se fosse no mar realmente Você poderia falar As ondas vieram Cresceram ondas enormes E o mais interessante de tudo É que Esse 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 mar aí Esse lago Ele é cercado por montanhas Então você imagina assim Um vento tem que vir muito forte Para poder passar por aquele lugar Para criar uma tempestade E aqui o texto nos diz Que Jesus Depois de pregar Chama os seus Vão no barco Uma multidão Segue ele Ele está indo em direção A outro lado E ele dorme Provavelmente por estar cansado De estar trazendo a palavra De pregar De falar Ele dorme Descansa E quando ele está descansando Seus discípulos estão Para chegar a outro lado Queridos E deve ter sido um sono Bem pequenininho Viu Porque a distância É curta Não é uma distância grande Devia ser um nepping Depois do almoço Né Só dando aquela roncadinha Mas Jesus estava ali Tranquilo De boa Na lagoa Bem de boa E aí Fecha o tempo Os seus discípulos Se preocupam E vão até ele E falam Você está dormindo Você não está vendo Que nós vamos morrer aqui Você não está vendo Que as coisas Ficaram escuras Que os ventos Se levantaram Que as ondas Se levantaram O senhor não se importa Que nós vamos morrer O senhor não se importa Com nós O senhor não se importa O que está acontecendo Com a nossa vida Olha interessante Que o senhor Nos trouxe Para esse barco O senhor Nos colocou Nesse barco E o senhor Nos disse assim Olha Vamos sair daqui Vamos para aquele lado O senhor Nos colocou Nesse barco Eles estavam seguindo Uma ordem de Jesus Eles estavam com Jesus Eles ouviram Jesus Obedeceram Jesus E havia uma promessa De Jesus Qual que era a promessa De Jesus Nós vamos chegar Do outro lado Sim ou não Nós vamos chegar Do outro lado Em cima da palavra De Jesus Eles entraram No barco Olha queridos Jesus no barco Levanta uma Grande Tempestade E aí eles Acordam Jesus E aí Jesus Diz o que Para eles Queridos Ele diz assim Por que vocês São tão tímidos Por que que vocês São desse jeito Vocês não tem fé Queridos Jesus Jesus chegando Para os seus discípulos Que viram tantas Coisas acontecendo Chega para eles E fala assim Vocês não tem fé Vocês A timidez de vocês O medo De vocês Faz com que Vocês não tenham fé Suficiente Para repreender Uma tempestade Quando a tempestade Acontece na nossa vida Queridos A primeira coisa Que nós fazemos É igual Os discípulos Timidez Medo Mesmo sabendo Que Jesus Está ao nosso lado Mesmo sabendo Que existe uma promessa De Deus Para a nossa vida Existia uma promessa Para a vida Desses homens Qual que era Nós vamos chegar Ao outro lado Vamos para lá Levantou-se o que Tempestade Queridos A nossa fé Sempre é Testada Todos os dias Em todos os momentos Mas não basta Apenas queridos Aprender uma lição Ou um ensinamento Não basta somente isso Dizer que eu aprendi Nós devemos ser capaz De praticar Esta lição Pela fé Aqueles homens Estavam sendo testados Por Jesus Porque Jesus Passou por eles E falou assim Vem e segue-me Você vai ver agora Milagres, maravilhas Você vai ver os céus abertos Você vai ver as coisas acontecendo Segue-me E aqueles homens Estavam aprendendo com Jesus Dia a dia Você sabia que Quando você vai fazer um Você vai estudar Para médico Enfermeiro Ou o que que vem a ser Qualquer outra coisa De profissão sua Você não pode simplesmente Aprender no No que está escrito Você tem que ir para A Prática E na prática É onde você vê as coisas Acontecendo E o que você vai aprender mais De repente do que está nos livros O livro vai te dar uma direção Mas a prática É onde você vai aprender E o ensinamento de Jesus É tão maravilhoso Queridos Porque Ele ensinava E colocava Vai agora Aí eles voltavam Ai senhor Senhor O que que aconteceu Ele Chamou Discipulou E enviou E eles passavam Por situações Esse é o melhor Discipulado que tem Queridos A teologia A teologia A teologia não forma pastores Não Não forma A teologia Ensina Te dar um caminho O que forma pastores São o dia a dia Esfregando nas ovelhas Sentindo o cheiro das ovelhas E ovelha fede E impregna em você Essa Esse cheiro E assim fazia Jesus Olha que ele diz assim Olha Naquele mesmo dia Verso 35 Capítulo 4 Naquele dia Sendo já tarde Disse Jesus Passemos para outra margem E ele Despedindo da O que está escrito aqui Multidão O levaram Assim como estava No barco E outros barcos O seguiam Não era somente O barco Quando Jesus estava Existia uma multidão Seguindo aquele homem Existiam outros barcos Que seguiam Significa que ele estava Pregando o dia inteiro Significava que ele estava Ensinando o dia inteiro Mas ele tinha um propósito O propósito dele Era chegar Ao outro lado Da margem O propósito dele Era chegar Ao Ao A cidade de Gadara Existia um propósito Eu quero dizer para você Que você tem um propósito O seu propósito É chegar ao céu Meu amigo E se você vai enfrentar Tempestades Nós vamos enfrentar Tempestades Faz parte do nosso Ensinamento A diferença É que Você precisa ter Fé E coragem Sabe por que Queridos É muito fácil Você orar Por pessoas Exemplo Uma pessoa Está enferma Você vai orar Pela enfermidade Daquela pessoa Senhor Cura a dor de barriga Dela Senhor Cura essa pessoa Fácil Em nome de Jesus E agora Quando a dor de barriga Está em você É fácil Não Quando você Está enfrentando A situação Não é fácil Você levantar E orar E repreender Mas é nesse momento Que o senhor Diz assim Por que vocês São tão tímidos Vocês não têm fé Onde está A base Da sua fé Não existe Uma promessa Para você Que você vai Chegar do outro lado Sim ou não Igreja Jesus está Com você Mas vamos Continuando agora Capítulo 5 Verso 1 Sabe queridos Muitos acreditam Que as tempestades Que aparecem Na nossa vida É quando Nós Desobedecemos A Deus As vezes As pessoas Passam por situações Eles falam assim Está em pecado Por isso Está acontecendo isso Quem já ouviu Falar isso Amém Está lá Todo lascado Vai acontecer isso Na vida dele mesmo Está passando isso Porque está em pecado Só que aqui Ninguém estava em pecado E Jesus Estava junto Queridos Mas aquele momento Era o momento Que Deus Estava fazendo Queridos Para testar E Discipular Os seus discípulos E essa passagem Aqui O que ela mostra Ela prova O amor de Deus Para aqueles Homens Mas ele prova Principalmente O amor de Deus Por uma pessoa Quando o Senhor Larga tudo E vai em direção A uma 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 pessoa E nesse texto Queridos Nós vemos aqui Que Deus prova A fé dos seus discípulos Ele mostra a fé Para vencer Tempestades E ele mostra a fé Para vencer Os seus inimigos Continua comigo Capítulo 5 Verso 1 Entre mentes Chegaram A outra margem A terra Dos gerazenos Ao desembarcar Logo Veio ao seu encontro Um homem Possesso De Espírito Imundo Vocês estão Comigo ali? O qual Vivia nos sepulcros E nem mesmo Com cadeias Podia Alguém Prendê-lo Porque tendo sido Muitas vezes Preso Com grilhões E cadeias As cadeias Foram quebradas Por ele E os grilhões Despedaçados E ninguém Podia subjugá-lo Andava sempre De noite e de dia Clamando Por entre os sepulcros E pelos montes Ferindo-se com pedras Quando de longe Viu Jesus Correu E o adorou Exclamando em alta voz Que tenho contigo Jesus Filho do Deus Altíssimo Conjuro-te por Deus Que não me atormentes Porque Jesus Lhe dissera Espírito imundo Sai desse homem E perguntou-lhe Qual é o seu nome? Respondeu ele Legião é meu nome Porque somos muitos Rogou-lhe encarecidamente Que não os mandasse Para fora do país Ora Passava ali Pelo monte Uma grande manada De porcos E os espíritos imundos Rogaram a Jesus Dizendo Manda-nos Para os porcos Para que entremos neles Jesus permitiu Então saiu Os espíritos imundos Entrando nos porcos E a manada Que era cerca De dois mil Precipitou-se Desempinhadeira abaixo Para dentro do mar Onde se afogaram E os porqueiros Fugiram E anunciaram Na cidade Queridos Uma tempestade Se levanta Quando Jesus Está indo Em uma direção O propósito De Jesus Era chegar em Gadara Para trazer Libertação Ao homem Quando ele Está indo Em direção Aquilo O mundo espiritual Se agitou Não tem como Ser natural Para querer impedir Que Jesus Fosse até lá Agora Veja só a lição Jesus estava no barco Sim Existia uma promessa Eu vou sair daqui Nós vamos até o outro lado Vamos juntos Vamos Eles estavam levando Jesus Jesus dorme No barco Jesus tinha um propósito De chegar naquele outro lado Para trazer libertação Uma pessoa que está endemoniada Vocês estão comigo? Dorme Levanta-se uma tempestade Essa tempestade É espiritual Essa tempestade São demônios Que se levantaram Para querer impedir Que chegasse Até aquele homem Observe Só que o texto diz Que eram dois mil demônios Não era um Nem dois Nem três Dois mil É uma legião Você consegue entender O que é dois mil demônios? Você consegue entender O que é dois mil demônios Operando na vida de um homem? Eu não sei se você já viu Alguém sendo liberto Passando por um momento De libertação Se você já teve A oportunidade de ver É algo terrível Que Satanás faz Na vida de um homem Queridos Uma vez Uma pessoa endemoniada Me segurou pelas costas E me levantou E eu fiquei assim E era um menininho Pequenininho Estava eu e a pastora Expulsando esse demônio E fazia meia hora Que nós estávamos lá E era sofá Que vinha para cima de nós Era cadeira Eu nunca tinha sentido medo Na minha vida Expulsando demônio Aquele dia eu senti E era um lugar quente Um lugar Nós estávamos num lugar pequeno Né amor Numa sala pequena No Mato Grosso Não tinha ar-condicionado Nem ventilador Um calor Hora que eu fui suar Fazer assim no meu suor Eu fechei os olhos Ele me agarrou E me levantou Pensa no medo Aquele dia eu tive medo E a força Aquele dia rapaz A minha fé foi triplicada Garrei no pescoço Sai em nome de Jesus Mas com raiva Mas com raiva E medo A força Hã? Mais medo Do que fé Naquele momento Do medo Me veio a fé Nós nunca Tínhamos passado Por aquilo Queridos Mas a força Excomunal E aquele rapaz Ele tinha Depois Quando nós conseguimos Através do nome de Jesus Adorando a Deus Que ele foi liberto Ele foi contar O que ele tinha feito Os pactos Que ele tinha feito Então imagina Dois mil demônios Na vida de um homem Sabendo que Jesus estava vindo Não perde Essa Isso que eu quero passar Para vocês Jesus Discípulos Indo até Trazer libertação Para um homem Vocês estão comigo Jesus dorme Levanta-se Uma tempestade Espiritual Jesus está Dormindo Quando Levantou-se Uma tempestade Espiritual Jesus Sendo Deus Sabendo o que Estava acontecendo Primeiro Jesus não iria dormir Estão comigo? Porque está Enfrentando uma batalha O que Jesus Iria feito? Jesus estaria ali Já levantando a mão Os demônios saindo Ele chegaria muito bem Qual motivo Jesus dormiu Sabendo que existia Uma batalha Uma tempestade Para acontecer Qual motivo? Qual? Ele responde aqui no final Por que vocês São tão tímidos? Por que vocês São tão tímidos? Vocês não tem fé? E a pergunta Para nós hoje é Por que vocês São tão tímidos Na tempestade Que vocês estão enfrentando? Vocês não tem fé? Será que a tempestade Que você está enfrentando Hoje não é batalha? Não é espiritual? Será? E ele diz hoje Para você Por que você é tão tímido? Jesus poderia estar ali Levantando de mão Levantado Os demônios já iriam saindo E ele vai embora Ele dormiu Para que os discípulos Naquele momento Levantassem a mão E repreendessem Queridos Pela autoridade Que foi dada por ele E essa autoridade Foi dada por Jesus Por Jesus Para você Na cruz Ele venceu tudo Por mim E por você E aí nós vemos aqui Queridos Três forças diferentes Em ação Nessa passagem Que nós lemos São três forças Aqui A primeira força É Satanás A segunda É a sociedade Em que nós vivemos E a terceira Jesus 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 E essas três forças Elas continuam operando Até hoje No mundo Quais são essas forças? Satanás Sociedade E Jesus Continua operando Primeiro nós vemos Satanás O que ele pode fazer Na vida das pessoas E os demônios Espíritos e mundo Que se apostam Das pessoas Lembra que esse homem Tinha dois mil demônios Nele queridos Esse homem Perdeu o lar Perdeu comunhão Perdeu família Perdeu a decência Andava nu Por aquele lugar Perdeu o domínio próprio Pois vivia Como um animal selvagem Amarrado Nos sepulcros Perdeu a paz De espírito Perdeu o propósito De viver Isso é o que Satanás Faz na vida De um homem Começa a tirar tudo Começa tirando A decência Começa tirando A família Começa tirando O propósito De viver Ele vai perdendo Um abismo Puxando outro abismo Um abismo Puxando outro abismo É isso que Satanás Faz queridos Se Jesus Não tivesse passado A tempestade Para resgatar Aquele homem Queridos Olha a situação Terrível Que esse homem Estava E nós Não podemos Nunca Subestimar O poder Destrutivo De Satanás Ele é o nosso inimigo O seu inimigo Chama-se Satanás E os seus demônios E é isso que ele faz Com o homem Ele destrói Ele acaba Ele leva Ao pior Preste bastante atenção Quando Deus fez o homem Ele disse assim Ele disse assim Façamos o homem A nossa imagem E a nossa semelhança Amém? Imagem É aquilo que reflete Então façamos o homem Aquilo que está sendo refletido No espelho Façamos o homem A nossa imagem A nossa semelhança E depois de ter feito o homem A sua imagem A sua semelhança Ele assopra no homem O espírito de vida Dando ao homem vida E ali o homem se torna Um ser vivente E depois ele fala assim Não é bom Que o homem Esteja só Vamos fazer para ele Uma esposa Uma ajudadora Que seja idônea Tira da sua costela A sua esposa E diz assim Essa É osso dos meus ossos Carne da minha carne E vai andar junto com ele E a primeira investida De Satanás É aonde? No casamento Na família E aí Cris Nós vamos vendo A det Como é que fala? Deturpação Será que está certo? É isso mesmo? Degradação Do ser humano Todas as vezes que O homem Faz o que é errado Satanás fala assim Olha o que eu faço Com a sua criação Olha o que eu faço Com a sua imagem E semelhança Todas as vezes Que o homem Entra numa depravação No erro Todas as vezes Que o homem Acaba com aquilo Que é chamado Templo do Espírito Santo Que é o orgulho A soberba A vaidade O erro Eita Está amarrado Em nome de Jesus Ora aí gente Que o diabo Está se levantando Daniel nem está lá Tadinho dele É mesmo assim Todas as vezes Que acontece isso Se você ler Romanos Capítulo 1 Queridos Você vai ver isso Você vai ver Que por causa Do erro do homem Na questão sexual Na depravação Veio A ira de Deus Todas as vezes Que acontece isso Satanás Fala assim Para gente Você está dando medo De nós Está acontecendo Se ninguém Tacar o dedo Aí Senhor Tudo aquilo Que está lá No Dominique Sai agora Em nome de Jesus Baixou tudo O diabo Fala assim Para Deus Olha o que eu faço Com a sua criação Olha o que eu faço Com aquilo que você fez A sua imagem E semelhança É isso que acontece Queridos E o diabo Vai começando Como que aquilo Não tem nada a ver Não tem problema Só que aí um abismo Puxando o outro abismo E você sabe Qual que seria O destino Daquele homem Se Jesus Não tivesse chego Na vida dele Morte E o pior de tudo Que não é só a morte É que o destino Dele seria O inferno Então Meu amigo Minha amiga Meu querido Minha querida Não brinque Com Satanás Não brinque Com as coisas Espirituais Não brinque Com a sua Salvação Não brinque Orgulho Soberba Vaidade Isso vai te levar Para o inferno E sem nada Essa primeira força Chama-se Satanás E para ele Foi dado Autoridade E se você Falar Diabo Não tem Força Não Vai ler a palavra Jesus Depois de ter jejuado 40 dias 40 noites Ele teve Fome Aí quem aparece Para ele O capiroto E fala assim Tudo isso aqui Foi deixado Para mim Está escrito E Jesus falava Também está escrito Se ele fez isso Com Jesus Você acha que vai fazer Com você O que não Ele não faz Mais na sua vida Queridos Pela misericórdia De Deus E pela graça A misericórdia Dele é a causa De nós não sermos Consumidos Enquanto nós Estivemos Embaixo do sangue Ele não nos toca Agora Experimenta Brincar Tirar o pezinho Fora Aí você vai apanhar Feio Primeira Pedro Capítulo 5 Verso 8 Diz assim Sede sóbrio Primeira Pedro 5.8 Sede sóbrios Vigiai Porque o diabo O vosso adversário Anda enterrando Bramando Como um leão Buscando Quem possa Tragar Então não brinque A primeira palavra Sede o que? Sóbrios A diferença de sóbrio É o que? Bêbado Vigiai E orai Para mim poder vigiar Queridos Eu tenho que estar Sóbrio Eu tenho que estar Atento Eu não posso brincar A segunda força Operando Queridos Neste homem Era a sociedade Que ele vivia A sociedade Ao ver Pessoas problemáticas A sociedade O que a sociedade Faz com esse homem? Isola ele Amarra ele Prende ele Ele começa a se tornar Um problema Para a sociedade Agora essa mesma sociedade Que condena É a mesma sociedade Que fala Vai lá e faz Não tem problema não Vai lá Vai beber Vai lá Vai trair Vai Pode roubar Não Pode ir lá Não pode ir lá Seu corpo Suas Como é que fala? Rapaz do céu Levantando hoje Olha Deixa ele Deixa ele Não Faça o que você tem que fazer Pode ir lá A mesma sociedade Que fala Bebe 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 A mesma sociedade Que fala O que você tem que fazer A mesma sociedade Que fala Que é certo É a mesma sociedade Que vai te condenar E vai te afastar É a mesma É a mesma Que vai te incentivar A ir para o erro Mas é a mesma Que vai te apontar o dedo E condenar você E assim foi com esse homem A sociedade Isolou ele Ele morava no cemitério Queridos Pulando De catatumba Em catatumba Ele está trazendo Muito problema O que nós vamos fazer? Amarra ele Coloca os grilhões nele Deixa ele lá E a força de satanás Era tão forte Que ele quebrava Arrebentava Os grilhões E essa mesma Sociedade hoje Opera hoje Essa força Que é aquela Que fala Que você tem que fazer Que você tem que aprontar Na hora que você precisar Ela não vai estar ao teu lado Os seus amigos Ó Vão sair fora Aquele que estava Junto com você Bebe Bebe Vai apronta mesmo Ele não vai estar Perto de você Sabe quem vai estar Perto de você? Jesus Pela graça E a A segunda força É quem queridos? A sociedade A segunda força A segunda força É quem queridos? A sociedade Mas aí vem a terceira força O salvador Jesus Cristo E aí o que que Jesus Cristo fez pra ele? Em primeiro lugar Foi até ele com a sua graça Demoniado Que deixasse entrar Com ele Jesus Porém Não lhe permitiu Mas ordenou-lhe Vai parar Não está aqui o texto Por favor Olha lá Ao entrar Jesus no barco Suplicável Que for endemoniado Que deixasse Estar com ele Dezenove Jesus porém Não lhe permitiu Mas ordenou-lhe Que fosse pra onde Queridos? Diga assim comigo Casa Para os E fizesse o que? Anunciasse Tudo o que o Senhor Te fez E como teve o que? Compaixão De ti Ele diz assim Olha Vai E E diz Tudo Anuncia tudo Que o Senhor Te fez E como teve compaixão De ti Agora olha o verso 20 Por favor Então Foi o que? Ele começou a proclamar Em Decapolis Tudo o que Jesus Fizera E todos Se admiravam Gratidão Pelo que Jesus fez Ele disse Jesus eu quero estar com você Aqui dentro desse barco Eu quero ir Não, não, não Eu vim aqui Eu trouxe salvação Para você Você está no meio De um povo ruim Vai aqui agora Dentro da tua casa E anuncia Tudo o que eu fiz Anuncia e mostra Como eu tive compaixão E aí o que que ele fez? Ele foi lá E começou a pregar O evangelho Começou a falar de Jesus Falou assim Olha Eu era Hoje eu não sou mais A hora que nós recebemos A irmã aqui Ela falou algo O que que foi que você falou? Cadê ela? Onde é que ela está? Não estou vendo ela Foi embora? Ela está ali escondidinha O que que foi que você falou Quando você estava aqui? Que para quem Muito foi perdoado Quem foi muito Hã? É muita gratidão? Muita gratidão Não é isso? Aqui ele diz assim Olha Eu sei da onde Jesus Me tirou Eu sei o que Jesus Fez de mim E aí ele foi Anunciar O amor de Jesus Queridos Vai para tua casa Anuncia Tudo o que o Senhor Te fez E como teve compaixão De ti Um testemunho De amor E a minha pergunta Para você é Você tem testemunhado Tudo o que Jesus Tem feito na sua vida? Você tem testemunhado Da onde Jesus Tirou você? Você tem falado Quem é Jesus Na tua vida? O perdão Que ele teve Por você? O louvor Pode subir Por favor Tem anunciado? Como anda A nossa vida Hoje A pergunta Que eu faço Para você é Jesus Você está De que maneira? Jesus É Entra no barco Deixa eu quietinho Aqui Que o Senhor Aqui está me atrapalhando A venda dos meus porcos Ou então você Não Jesus Eu quero estar no barco Com o Senhor Eu quero estar junto Com o Senhor Ele está falando Assim para você Aonde você está? Aonde foi que Jesus Mandou ele primeiro Pregar o Evangelho? Aonde? Casa Amém? Primeiro lugar Que nós temos Que dar testemunho De vida É dentro Da nossa casa Nós temos Que ser Sacerdotes Dentro da nossa casa Primeiras pessoas Que nós temos Que ganhar É dentro Da nossa casa E aonde nós Enfrentamos Segundo o Senhor Próprio diz As nossas primeiras Batalhas Dentro da nossa casa Dentro do nosso lar Dentro da nossa família É a primeira batalha Nossa Dentro da nossa casa E ali Jesus Diz assim Vai lá e fala Para eles A compaixão Que eu tive De você E anuncia As boas novas A pergunta A pergunta